Os 9 brasileiros com mais gols por um único clube na Libertadores. A gente começa com o Hulk do Atlético Mineiro, 14 gols. Fred pelo Fluminense, 15 gols. Pedro pelo Flamengo, 16 gols. Pelé pelo Santos, também 16 gols. Zico pelo Flamengo, 16 gols. Rony pelo Palmeiras, 18 gols. Palinha pelo Cruzeiro, 20 gols. Célio pelo Nacional do Uruguai, 22 gols. E Gabigol pelo Flamengo, 28 gols.